Ele tem legitimidade para representar, para ocupar qualquer cargo aqui nesta casa. Agora veja só, aqueles que votaram num sujeito que é símbolo do maior esquema de corrupção do nosso país e está na presidência da república, vim de repente colocar aqui, questionar a legitimidade de um deputado que foi condenado em um processo cível, em um processo cível. Agora, mais uma vez eu digo aqui, considero assim, fico envergonhado com a postura, com a falta de respeito é com a democracia de pessoas que estão aqui em uma comissão, que é a comissão da educação onde deveríamos dar exemplo no caso desses princípios tão importantes e aí a gente vê deputados aqui atacando a democracia, mais uma vez eu digo, não é um ataque ao deputado Nícolas mas é um ataque à democracia brasileira. Seria engraçado se não fosse trágico ver os defensores do 8 de janeiro, dos translocados da extrema direita comandados pelo delinquente, está cada vez mais visível que o Bolsonaro foi o arquiteto da tentativa de golpe junto com aqueles militares todos que estão indiciados ali mas ver esses defensores dos bandidos golpistas vir aqui falar em democracia vir aqui falar em democracia para respaldar um dos maiores escárnios que a gente viu em 2024 e a questão de ordem da deputada Sâmara Bonfim tem muita precedência não é possível que a comissão de educação, que trata de um dos principais assuntos da casa seja presidida por alguém já condenado em primeira e segunda instância por transfobia que aliás devia ter sido cassado pelo conselho de ética pelo desrespeito às mulheres no 8 de março do ano passado e às mulheres trans e que, na questão específica da questão de ordem, expôs uma menina de 14 anos nas suas redes sociais, induzindo a largar o ensino médio, induzindo a violência contra as mulheres a deputada Duda que foi, inclusive, uma das autoras dos processos contra ele lá pelos casos gravíssimos em Minas Gerais declara instalados os trabalhos da comissão de educação informo aos pares que a eleição do presidente desta comissão far-se-á em votação em escrutínio secreto e pelo sistema eletrônico exigida a maioria absoluta de votos em primeiro escrutínio e maioria simples em segundo escrutínio Presidente, eu tenho uma questão de ordem com base no artigo 244 do Regimento Interno e também com base na decisão do Supremo Tribunal Federal da ADO 26 com o mandado de injunção 4733 O deputado Nicolas Ferreira é réu, está com processos na instância do Tribunal de Justiça de Minas Gerais em função de um vídeo que ele gravou de uma estudante de 14 anos que estava utilizando o banheiro ele, inclusive, essa notícia, esse fato, teve uma ampla repercussão e um amplo repúdio por parte, sobretudo, da comunidade da educação pública brasileira porque ele atentou contra os direitos de uma criança inclusive ferindo o ECA e, acima de tudo, atentando contra o direito à educação e o direito ao uso do nome social e também do banheiro de acordo com a identidade de gênero E também, senhor Nicolas Ferreira foi condenado em segunda instância a partir de uma ação movida pela atual deputada na época candidata à prefeita Duda Salamert porque ele também foi transfóbico com ela dizendo, abre aspas, que a deputada seria um homem fecha aspas Por conta disso, ele foi condenado em segunda instância a pagar uma multa de 30 mil reais Presidente, com base na decisão do Supremo e também com base no nosso regimento interno é inconcebível que um sujeito que não tem uma postura ilibada que não tem condição de fazer jus ao mandato de deputado federal e de um sujeito que, inclusive, cometeu crimes contra uma criança sobretudo dentro de um espaço educacional que foi uma escola em Minas Gerais não é concebível que ele possa ser candidato a presidente da Comissão de Educação principalmente no ano em que a gente tem discussões que são fundamentais para a educação pública brasileira como, por exemplo, a garantia do pagamento do piso dos nossos educadores Brasil afora ou então a discussão sobre o Plano Nacional de Educação ou então renovação das cotas do Sisu são muitos os desafios na educação pública brasileira portanto, de acordo com o artigo que eu mencionei e também com a decisão do Supremo Tribunal Federal nós contestamos a indicação do senhor Nicolás Ferreira como candidato a presidente da Comissão de Educação Deputado Moses, eu quero fazer uma ponderação com vossa excelência para que a gente não faça a eleição no dia de hoje e explico por quê o deputado que candidata agora, Nicolás Ferreira à presidência está de licença na casa está de licença paternidade quero até felicitá-lo pelo nascimento da filha mas ele está de licença não está aqui neste momento esta comissão, como disse a deputada Sama é uma comissão muito importante e nós queremos ter com quem foi eleito presidente um compromisso do que será a pauta desta comissão isso para a gente é fundamental nós não podemos transformar a comissão num ringue onde apenas projetos que tenham um determinado vínculo ideológico estejam na pauta isso é fundamental escutar do presidente se nós teremos aqui um processo de escolha democrática dos projetos como fez vossa excelência onde nós tínhamos vários projetos que eram debatidos de partidos diferentes etc não tenho a menor segurança que isto acontecerá com o deputado Nicolás e digo por que a pauta dele é em primeiro lugar uma pauta que coloca questões referentes à transfobia na ordem do dia o deputado chegou a colocar uma peruca no dia das mulheres numa ofensa evidente a quem é hoje faz a sua orientação pela transfobia ou pelo movimento LGBTQIA+, em processos inclusive que estão em Minas Gerais essa é uma pauta que lhe é peculiar sobre a questão de gênero a outra pauta que ele coloca é a questão da não vacina outro dia junto com o governador de Minas Gerais foi comemorar que não é obrigatório vacina para criança e nós tendemos que voltar à idade média para saber se vacina deve ir na escola ou não é outra pauta de preferência do deputado a outra que ele vive colocando e foi autor de projeto disso na Câmara de Belo Horizonte é escola sem partido esta ilegal tem ilegalidade já no Supremo Tribunal Federal que você não pode transformar a escola no modelo ideológico seja lá de que ideologia for muito menos de outra direita a outra pauta dele é escola cívico-militar então nós transformaremos se forem essas as únicas pautas aqui numa não comissão de educação mas numa degladeação quase que de guerra e de retrocesso onde a gente conhece o deputado também pelos seus adjetivos que gosta de usar contra o presidente da república que são de baixo nível e a gente vê isso constantemente então eu não sei qual a pauta que teremos aqui só essa será uma pauta porque como vamos discutir aqui o plano nacional de educação o piso da educação o ensino médio o pé de meia que é a bolsa e a poupança escola fundamentais para acabar com a evasão escolar a escola de tempo integral para que nossos jovens 30 segundos 10 segundos 10 segundos a escola de tempo integral a educação infantil creche para a escola para todos eu não sei se estará na pauta com o deputado até hoje não houve acordo que possibilitasse isso então como eleger um presidente se nós não sabemos não sabemos ter um acordo a prevalecer isso evidentemente não poderei votar no presidente dando a ele um cheque em branco para não colocar as pautas mais importantes na hora do dia dizer que o PDT vai votar contrário a indicação do Nicolas Ferreira à presidência dessa comissão por diversos motivos primeiro por entender que o Nicolas não deveria estar pleiteando a presidência da comissão porque ele pode ser preso a qualquer momento porque além de ter sido condenado por transfobia na esfera civil o processo na esfera criminal está avançando também então o que nós estamos discutindo aqui nessa comissão é colocar na presidência um parlamentar que está sendo vai ser julgado na esfera criminal por transfobia que expôs também uma adolescente na escola sempre teve uma posição contrária à educação porque como bem disse o deputado Rogério a questão em relação à vacinação e outros debates que são caros que nós deveríamos aprofundar o Nicolas vai justamente alijar esse debate e trazer questões aqui da idade média por isso nós postamos contrária e sabemos que essa comissão sempre foi marcada pelo bom tom pelo consenso então nós estamos rebaixando essa comissão a gente a gente não a gente ela não Obrigado.